Bom dia, pessoal! Olha quem tá aqui! Bom dia! Que novidade! Que novidade, né? Pessoal, dormimos aqui na cidade de San Pedro de Atacama. Chegamos ontem com chuva, né? O que é muito raro nessa região, já que San Pedro de Atacama tá dentro do deserto, um dos desertos mais secos do mundo. Exatamente! Isso fica atrás do deserto do Ártico, gente! Isso mesmo! Então, galera, cidadezinha aqui, ó, ela tem 10 mil habitantes, por volta de quase 11 mil habitantes. Tem uma rua principal que fica próxima aqui, ó, aqui, Los Caracoles. A gente vai conhecer e mostrar pra vocês. Porque hoje vamos tomar café aqui, né, Tami? Hoje vamos fazer nosso cafezinho, vamos ter no mercado comprar algumas coisas que faltam, sacar um pouquinho de dinheiro também. Porque alguns atrativos aqui não aceitam cartão. Isso! E a maioria hoje em dia é pago, né? É, exatamente! Tava dando uma olhadinha ontem numa tabela, porque a gente encontrou brasileiros aqui que já estão aqui, eles passaram umas dicas pra nós. E, gente, tudo paga e é tudo mais caro, né? É, tá bem mais caro do que... Há quase 7, 8 anos atrás, né, quando a gente veio pra cá. E, gente, dormimos nessa praça aqui, ó, super tranquila. A rodoviária, eu acho que é lá, não sei. Fala que é próxima da rodoviária, mas não vi onde é que é a rodoviária ainda. Mas é uma praça bem central mesmo, pertinho do centro principal ali da cidade. E lá atrás tem o vulcão Licancabor, que já fica na Bolívia, ele é bem na divisa lá. Mas a gente vai dormir lá próximo algum dia também. E, como vocês sabem, a gente gosta de fazer o Wide Camp. Então, a gente vai explorar a cidade e mostrar o centro, claro, aqui. Uma das primeiras coisas é que queremos fazer um tour na cidade, falar pra vocês sobre a história e a cultura daqui do povo. E depois sim, vou começar a explorar. Porque tem lagunas que não afundam, tem geysers, tem salar, tem termas. Galera, tem de tudo nessa região aqui. Tudo a uma distância de, às vezes, 50km pra ir, 50km pra voltar, 100km. Então, assim, mas vale muito a pena. Da outra vez que a gente esteve aqui, a gente rodou mil quilômetros só aqui ao redor. É, porque São Pedro do Atacama é a cidade base pra fazer os passeios, né? Então, tem pouca coisa aqui na cidade mesmo. Tem alguma coisa próxima, mas a maioria, como o Ricardo falou, é mais longe, né? Sim. Até no centro ali tem bastante hotel, não sei não, na cidade toda tem bastante hotel, tem camping, tem bastante restaurante. Então, quanto a isso, não se preocupem. Eu acho que não precisa nem reservar antecipadamente, se não for um período de férias, final do ano, eu acho que não precisa reservar antecipado, tá? Pode chegar aqui na hora e conseguir o seu... O sua reserva. Hospedagem, né? Hospedagem. É, porque São Pedro tá bem avançado em questão de turística, né? Então, tem bastante opção de restaurante e hospedagem. Isso, gente. Então, vamos tomar nosso café e vamos bater perna pelo centro. E agora estamos indo aqui no mercado, que fica na rua principal, fica na Caracoles mesmo, aqui no centro de San Pedro e Atacama. Deixamos o carro aqui na rua e a minha mochila, como eu comentei com vocês, sempre vou levar junto. Não sei se eu comecei nesse vídeo, foi no vídeo passado, eu mandei no WhatsApp, nem lembro, gente. Mas mochila com os equipamentos é sempre bom trazer junto. É, exatamente. E aqui na Caracoles não tem estacionamento pago, né? O que seria interessante, né? Pra deixar o carro. Então, tem que deixar na rua mesmo. Mas acredito que não vai ter problema. Aquele que a gente ficou sabendo parece que são pessoas mal intencionadas, digamos assim, que vendem de Calama, cidade maior, pra cá. É, porque não faz sentido, né? O próprio povo aqui de São Pedro não ia mexer com os turistas, né? Porque, na verdade, a cidade aqui vive do turismo, né? Então, pra que espantar os turistas, né? É, verdade. Começa a ficar feio, né? E o que eu quero comentar mais? A cidade que tem quase 11 mil habitantes, ela foi fundada em 1550. Só que antes disso já tem registro de... Tem até sítios arqueológicos aqui na região. Que tem dados ali de pessoas que viviam nessa região. Que são os caçadores e coletores, que eles falam, né? Que passaram por aqui durante... Há mais de 11 mil anos atrás. Exatamente. Então, a cidade fundada em 1550, só que já tinham outros habitantes aqui antigamente, né? É, depois chegaram os espanhóis, né? Aquela história toda. Os espanhóis e colonizaram aqui a região e tal. É. E essa aqui é a rua principal aqui de São Pedro de Atacama, a rua Caracoles. Aham. Onde conceito é bastante restaurante, casa de câmbio, mercado, lojas de artesanato. E logo mais da noite a gente vai conhecer a praça também principal de São Pedro, a igreja de São Pedro, né? Vamos jantar alguma coisinha? Eu acho que... Acredito que hoje vamos estar acompanhados com os amigos hoje, né? É, vamos ver, pessoal. A gente encontrou um casal de brasileiros lá em Capaiate. É o Penhão. A gente viu o carro a primeira vez deles. Ah, é o Penhão. Eles viajam com uma gravitada também, com barraca de teto, né? Aham. E... E hoje eu acho que vai dar certo a gente se encontrar. Isso. Até a gente também vai querer ir pra Bolívia junto também, conhecer lá, fazer algumas coisas por aqui também. Bem legal. É o pessoal do Open Borders BR. Eu coloquei na tela. Eu acho que a gente já passou do mercado, eu acho. É, sério. A gente tava conversando. E tem muita agência de turismo também, tá? Se quiser, não tem o carro próprio, quiser, tiver precisado de transfer, é bem de boa pra conseguir aqui na rua principal. É, diz que a gente passou. É? Então vamos voltar lá. Depois a gente mostra mais pra vocês. Graças. Graças. A gente que devia parar pra ele, ele tava carregado. E aqui é o mercado, gente, ó. É um mercado bem grande, até me viu na internet ali. É um dos mercadinhos maiores aqui de São Pedro. Aham. E vamos lá. E vamos lá. E você receita o tarjeta, né? Ah, é verdade. Tem que perguntar isso primeiro. Porque ele não sacou dinheiro ainda. Bora cá. Ah, o mercadinho, assim, parece grandinho, bem completo mesmo. A gente sabe que no Chile as coisas são um pouco mais caras do que a gente vinha acostumado na Argentina, mas é a realidade do país, né? E ainda mais cidade menor e turística, né? É isso, né? Mas a gente tem bastante coisa no carro, não precisa comprar muita coisa, não. Então, era mais água, algumas coisas aí pra fazer. Também se a gente achava a carnezinha. Mais coisas de geladeira, né? Aham. Que a gente não conseguia passar na fronteira. Sim. E olha só aqui, ó. Fruta e verdura. Pegamos até melancia, gente. Ai, que felicidade. Saudade de comer umas frutinhas, verduras, né? É verdade. A gente passou em muita fronteira, muita província, então não dava pra comprar fruta. E até pensei assim, São Pedro e Tecama não deve ter muita variedade, né? Não, mas tem bastante. E olha só. Tá bacana, gente. Cidade pequena, mas bem, bastante variedade. Comprinhas feitas, gente. Nem sei quanto é que deu certo ali. Deu 40 mil pesos. Deve ter dado, então, uns 220, 230 reais. E a gente não tá mais mostrando porque eu perdi meu cartão da Nomad, mas ele é aceito em mais de 180 países também na versão aproximação. Aproximação. Então, se você tiver interesse, a gente tem uma conta global aceita em mais de 180 países, baixa o aplicativo da Nomad, que é gratuito pra baixar o aplicativo. E você pode ganhar até 20 dólares de cashback na primeira recarga em até 15 dias. Feito o jabá, só vamos levar as compras no carro, comer duas empanadas que compramos, né? E depois vamos voltar pra cá pra bater perna no centrinho de São Pedro e Tecama. É isso aí, gente. Vida real aqui no Chile, tá? Aqui não tem tempo ruim. Só com um comentário. Que mercado completo, né? Completinho, né? Não imaginei que a gente ia encontrar um mercado tão completo aqui, na verdade, né? Sim, verdade. Opa, deixa o pessoal passar. E galera, vem gente do mundo todo pro Atacama, tá? Você não tem noção, a gente já escutou inglês, já escutou francês, espanhol. Alemão. Alemão. Tudo pouco. Massa, gente, muito massa. Já aguardamos as compras, já comemos a nossa empanada, que nem mostramos pra vocês, mas tava bem saborosa. E as compras vêm 260 reais. A gente tava comprando ali e não... 250. 250, desculpa. Não ficou tão fora, não. Pelo que a gente comprou carne também, pra gente vai mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Quando a gente fez um ride lá no Magic Bus, que faz um churrasco lá. E outra coisa, eu falei sobre o turismo aqui no deserto do Atacama, né? E ele começou por volta do ano de 90, tá? Na década de 90. Porque antes disso tinha muita mineradora aqui, porque aqui tem metais preciosos, tem gás, tem de tudo aqui no deserto, gente, você não tem noção. E só que depois vira um potencial turístico muito grande, quando chegou o primeiro hotel aqui em 98, e depois disso começou a viralizar, vamos dizer assim, né? Pessoas do mundo todo vêm pra cá todos os anos, milhares de pessoas mesmo. E então de lá pra cá, hoje em dia, acho que o que a mais cidade tem é hotel, agência de turismo e restaurante. É, isso é verdade. Tudo virado pro turismo. Então, porque o turismo muda a vida das pessoas também, tá? As pessoas aqui vivem em cima do turismo mesmo, tá? E realmente tem muita coisa legal e bonita pra aproveitar aqui no deserto, né? E vai mostrar nos próximos vídeos, gente. Esse é só o primeiro. E esse é só a gente apresentando pra vocês aqui, São Pedro de Atacama. E a cidade já é um charme por si só, né? É bonitinho, bonitinho. Já é um ponto atrativo aqui, a praça, a rua Caracoles que a gente tá aqui, né? Aham. É muito bonito. É que assim, é tudo muito rusco, tá, gente? Entendo assim que a gente é uma visão diferente, né? A gente não vai querer ver prédios luxuosos aqui. Então, bonito pra gente é ver, assim, a cultura das pessoas, como elas se vestem, né? As comidas típicas, os prédios, as construções. Nossa, é muito show. É, as construções em barro, adobe, então é muito legal, muito bonito. E outra curiosidade sobre São Pedro de Atacama, que ela já chegou a fazer parte da Bolívia. Só que em 1904, quando teve a Guerra do Pacífico, aí voltou pro Chile, essa região aqui, tá? Então, sempre teve uma briga muito grande aqui sobre as fronteiras, né? Porque os Andes aqui, praticamente, dividem a Argentina com o Chile. E aqui pra cima, o Chile faz fronteira com Bolívia e também com o Peru. Então, a gente sabe, né? Historicamente, aí sempre teve guerras por causa de divisões de terras, né? Então, também um fato curioso que São Pedro já fez parte do Chile. É, e agora a gente tem que achar uma casa de câmbio, né? Câmbio não, tem que ter que achar um caixa eletrônico 24 horas pra sacar. Isso, pra sacar, isso mesmo. E eu vi que tinha numa lotérica, nessa lotérica que eu tenho aqui. Lotérica não, desculpa, farmácia. Essa é a farmácia, Cruz Verde. Vamos lá, dar uma olhadinha. Mas a gente acha, ó, porque aqui tem casa de câmbio, câmbio. Gente, pode trazer real, pode trazer dólar, cartão. É, é bem tranquilo, tá? Inclusive, os atrativos, eles estão aceitando hoje em dia cartão também. A gente vai falar pra vocês nos próximos vídeos quais que aceitam o cartão, qual que é o seu dinheiro, tá? Isso, exatamente. Dos que a gente fizer, né? Mas vamos ver se aceita, se tem caixa aqui dentro. É, naquela farmácia ele não tem mais o caixa pra sacar dinheiro, então a gente vai procurar pra frente. Ele explica onde é que tem. E olha só, galera, é começo da tarde, tá? Tá bem quente. A galera geralmente tá sempre em passeio, né? Nesses horários. Só que tem muita gente aí batendo perna. Olha só o que a gente vai conhecer aqui, ó. Esse, provavelmente, não sei se no próximo vídeo, mas ó, a Geiser del Tatio. Aqui tem a, não é, sei que a Tremas e o Puritama, mas é bem parecido. Lagunas em Vainá de Baltinati, que também não afunda. Sente legal, gente. Sente coisa pra fazer aqui mesmo. Por exemplo, ele tem aluguel de bike também, ó. Acho que era aqui, né? Porque aqui já é a praça principal lá, né? Ali é a praça principal, né? É, vamos dar uma olhadinha. Depois a gente vai bater perna aqui, gente. E a maioria das casas são todas feitas de barro mesmo, né? E o telhado aqui é como se já tem cobertura de zinco. Mas tem algumas que é cobertura também de estuque, né? Aquela madeira, bambu. E com barro por cima. Que é bastante usado aqui nessas regiões mais secas que não chove tanto. E olha só que interessante o semáforo aqui. Acho que é o único semáforo que tem em San Pedro de Atacama. E ele dá o índice de raios ultravioletas, tá? E tá no roxo, gente. Tá lá, ó. Não sei se dá pra ver bem aí, mas tá no roxo. Então, raio ultravioleta aqui, muito forte. É verdade. Bastante protetor solar. É, tomar bastante água, protetor solar, chapéuzinho. E procurar uma sombra, hein? Uma cervejinha também. E essa é a praça principal. Praça de São Pedro de Atacama. Praça principal aqui da cidade. E aqui na frente fica a igreja de São Pedro do Atacama. Uma igreja católica do século XVII. Que foi feita no período colonial espanhol. Isso. E eles fizeram com o intuito de evangelizar, né? O povo aqui, né? O povo, exatamente. O povo atacameño. Isso mesmo. E tem relatos de que essa é a segunda igreja mais antiga do Chile. E ela é feita de barro também. Material adobe, né? Ela só tá pintada agora. Não dá pra ver bem, porque aqui tem uns... Ah, não, mas lá é a frente dela, né? Acho que é lá, né? É, então vamos lá ver. Que legal essa praça aqui, né? Tem alguns artesanatos. Eu acho que final da tarde tem a mais, né? Aham, agora tá muito quente, gente. Eu tô soando até pelos olhos. Mas tá bem organizada a cidade, assim, né? Em questão de barraquinhas, de artesanato. Ah, eu acho particularmente um espetáculo. É. Eu só acho... Eu, na minha humilde opinião, eu só acho que perde ainda pra por uma marca. O centrinho. Ah, por uma marca ainda é um pouco mais roots, eu acho, né? Eu não sei. Eu não sei, cara. A pegadinha lá é diferente ainda. É. É. Eu não sei. Eu fico na dúvida. As montanhas coloridas dão um charme mais pra cidade também, né? Sim. E São Pedro começou a ser a... Como é que eu posso dizer? Começou a crescer aqui nessa praça. Aham. Onde tem a prefeitura, a igreja. Ao redor da praça, né? Então, ao redor da praça aqui começou a desenvolver a cidade. Ainda mais com o turismo, né? Daí a galera se anima de vir pra cá também, né? Ela tá fechada agora, ela fica aberta... Aqui tem o horário. Horário. De martes a domingo, às sete. Ah, tem sete. Horário da missa, né? Ah, horário da missa. É. Só que eu acho que de manhã, das dez às treze, pelo menos a informação que eu busquei, ela tá aberta pra visitação dentro, né? Ah. Mas é bonitinha, gente. Bem bonita. E olha só que legal. Isso aqui é tudo com cactos. A madeira de cactos. Aham. Cactos seco, né? Ela é linda. A igreja é um charmezinho, né? Aí você tem uma placa que fala um pouco, né? Sobre a... Mas eu acho que é a restauração de 1975 também e tal. Mas bonita. Bonita, bonita mesmo. No século XVII, né? Ela passou por uma restauração porque teve um terremoto que acabou prejudicando uma... A estrutura. A estrutura dela. Olha, gente, qualquer não, mas quase todo lugar que a gente anda aqui no centrinho, na cidade, aqui no deserto, a gente consegue ver o vulcão Likankabur. Tá encoberto um pouquinho das nuvens ali, mas dá pra ver, né? Tá bem bonito esse vulcão. Tá um pouquinho nevado na parte alta. Mais algo? Não, acho que é isso. Acho que é isso. Vamos procurar um sorvetinho, sorvetinho. Um sorvetinho pra se refrescar um pouco. Eu vi que aqui tem umas heladerias com sorvetes artesanais e tem até sorvete de folha de coca. Enquanto eu também espero aí na sombra. Eu vou pegar a fila aqui, ó. Que tem um caixa eletrônico. É Red Bank. Também a chama isso pelo Wild Overlander. Sempre tem marcações. Pessoal é fera. E apesar da altura de 2.450 metros de altitude, né? A cidade, claro, que à noite tem um clima mais ameno, mas durante o dia faz muito calor, gente. Muito calor mesmo. É, hoje tá quase 30 graus. Sim. E a cidade, ela fica no meio, então, do deserto do Atacama, que tem uma área de 41 mil quilômetros quadrados. Uma área bem grande. Até tem pesquisadores que, que eles, tipo assim, eles alegam que, não, tem 49 mil quilômetros quadrados. Porque eles pegam uma parte mais extensa, próximo dos Andes, né? E aqui é conhecido como o deserto mais árido do mundo, mas o deserto mais seco, ele está em segundo lugar. Ele só fica atrás, mesmo como eu comentei hoje de manhã, do deserto lá da Antártida, né? E outra curiosidade também é que... Não, graças. É, outra curiosidade é que esse aqui é considerado o deserto mais antigo do mundo, com 150 milhões de anos. E a precipitação de chuva aqui no deserto do Atacama chega só a um centímetro por ano. Muito pouco, gente. Pouco. É muito pouco. Ontem a gente pegou a chuva, né? É, mas a chuvinha deles é uma chuva muito fraca. Foi só uma pancadinha, assim, gente, bem pouco mesmo. Eu acho que agora a gente chegou ao fim aqui da rua. Chegou. Ao fim não, né? Mas pelo menos na parte... Mais turística. Turística. É isso aí, gente. Mas bem legal a ruazinha aqui. Deixa eu vir desse lado aqui. Bem legal a rua aqui. Tem bastante opção, né? Tem, tem bastante. Puxa, gente. O calor pega. Tá. É o clima mais seco, então protorobo labial também, creme corporal. É muito importante, tá? Seca tudo. Boca, pele. E como eu estava comentando ali, a gente chega no final do ano e a gente tem que voltar. Mas pode vir aqui que tem bastante nuvem, né? Mas não é muito comum, tá? Porque tem a cordilheira que fica do Chile, né? A do... Na bordinha ali com o Pacífico. E do lado de cá tem a cordilheira dos Andes. Então praticamente não chega essas nuvens aqui, né? É muito raro mesmo chover aqui nessa região. Tem região aqui que tem centenas de anos que não chove. Determinados pontos aqui do deserto, né? Então fica aí essas curiosidades pra vocês. Espero que gostem. Estudou bastante, hein? Eu tô estudando, né, cara? Tá sabendo bem, rapaz? Sabidão. Sabidão, nada. Olha. Saúde. Olha, eu pensei que era mais difícil. Olha, louco, bicho. Saúde. Ela também olhou uma lhaminha, né? Tava em original, mas... Tava em original, é verdade. A gente chama as bonitinhas, né? Nossa, gente. Aqui eles têm costume de enfeitar as lhamas. Então elas têm brinco, têm colar. Coisa mais fofa. Dá vontade de levar pra casa. Só não leva porque não cabe no carro. Sim. Opa, aí é brasileiro. Limita de chuva de ontem, ó. E ali na... Onde é que a gente dormiu? Ele tem uma rodoviária, né? Que a gente foi lá até usar o banheiro. 500 pesos por pessoa. E ali antigamente tinha até chuveiro. Só que eles comentaram que como tem falta de água e tinha gente que não cuidava, extrapolava, eles acabaram cortando o chuveiro. Então banho e eu e eu também vamos tomar sempre nos wide camps, provavelmente. Nossa duchinha, né? Nossa duchinha. E quando acabar a água, a gente compra um galão de água. Será que a gente faz, né? Porque realmente essa região aqui é bem escassa de água. É. E pra quem gosta, entramos dentro de uma feira aqui. Na verdade, um galpão. Uma galeria, né? Uma galeria aqui mesmo na rua principal. E ó, aqui sem folhas de coca, ó. Isso aqui ajuda na parte digestiva. Ajuda a prevenir várias doenças. E também ajuda... Mal de atitude. Mal de atitude. Dor de cabeça, enjôo. Falta de ar. E é engraçado, assim, porque isso vem de geração pra geração, né? O deserto aqui, ele é muito seco, como eu já comentei pra vocês. Tem poucas plantas, mas dessas poucas plantas, eles têm muitas plantas que eles usam pra uso medicinais, né? Isso mesmo. Tem a rica rica, a folha de coca, outras plantas também que eles têm aqui na região que eles usam pra fins medicinais. E essas roupas coloridas que a gente vê, esses casacos de lã, esses poncho, a maioria deles vêm da Bolívia. A gente ficou só lá em por uma marqueda, né? Então... Tu comprou a toalha de mesa, né? É, eu comprei uma, depois a mulher falou, ah, vem da Bolívia. Era R$ 8,00 tu pagou, né? É, na Bolívia deve ser bem mais barato ainda, né? A gente vai ver, quando chegar lá, a gente quer comprar um casaquinho cada um. Os ponchos. Não, mas é bonito, é colorido, né? E... Mas eu acho muito característica, né? Essas cores deles aqui, né? Olha só, os amarradores de cabelo. Tudo bem coloridas, faixinhas. É pra gente tacar na neve? No deserto. No deserto. Pra não se perder. E ó, povo, a gente vai agora de sorvete, como a gente comentou com vocês. E tem gelado 100% de artesanálise. Olá, tudo bem? Ó, tem as plantas que eu falei pra vocês, ó, rica rica. Aí tem de quinoa. Aí, aerão, com porra, né? Algarrobo, coca, mango, frutos rojos, chocolate e tal. Vamos ver um tradicional aqui. Olha lá. Vamos ver como é que é. Olá. Olá. Posso gravar, mostrar para o Brasil? Sim. Pode? Sim. Ah. Que lindo. Cadê o de coca? Sim. Que rica rica. Tem a honra de coca, cá. Ah, quinoa leite. Ah, quinoa leite. Também tem o nosso algarrobo. Algarrobo? Ah. Quais te gostam mais? A mim. Isso. Todos? Todos me gostam. E qual que é o mais que sai mais? Que sai mais daqui rica rica. Rica rica. Ah, a honra de coca. Que são mais daqui da zona, sabe? Ah, ok. Aham. Leite, chanhar e algarrobo. Aham. Ok. Eu vou querer um de honra de coca. E para mim, rica rica, então? Pode experimentar o primeiro. Ah, sim. Então pode ser. Não tem leite. De folha de coca. É a base da água, ele comentou. Boa? É a base da água. A água também? Sim. É como menta. Hum. Muito forte. Te gusta? Nossa, é muito diferente os dois. O de coca realmente é igual a masca folha de coca. É forte, mas é gostoso? Sim. É. Esse é quinoa leite. Outro seria limão e menta. Com fibril. Hum. Ah. Gostei. Fresco. Esse deve ser bom, limão e menta. Uhum. Nossa. Bom? Eu vou querer esse. E para mim, rica rica mesmo. Olha gente, que legal. A gente vai sempre gravar com espelho. Agora o que a gente pode mostrar para vocês a gente comendo. Nossa, o meu é muito bom. Limão, gengibre e menta. Meio refrescante. O meu de rica rica também está bom. Muito bom ainda. 3 mil pesos cada? Uhum. Em torno de? Uns 17 reais por pessoa. Uhum. Muito bom. É bom, né? Muito bom. E nubrou um pouquinho, gente. Está de boa. Mais fresquinho agora, bater perna. Daqui a pouco a gente vai de jantar e a gente mostra para vocês também. E a gente batendo perna. Está chovendo. A gente está dando os pingos. Agora é só porque a gente falou que aqui é um deserto muito seco. Mas olha só. A igreja está aberta. A gente passou aqui pertinho. A gente ia sentar na praça para descansar um pouco. E a igreja aqui está aberta. Que linda. Olha esse vale de madeira. Olha o teto também. É tudo madeira de cactos. Nossa. Essa parte aqui não, porque parece mais nova, né? Uhum. Mas ali o telhado ali é telhado original. De cactos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, aqui tem um pouco da... Cronologia da igreja de São Pedro. Primeira menção. Conversaram sobre, né? 1557. Primeira descrição dela é a igreja. Olha. O ruínio é total, como tu comentou, né? Por um incêndio. É, terremoto. Aqui fala incêndio, né? Ah, é teu teste devido ao terremoto, será? Pode ser. Talvez tinha velas e tudo mais? Uhum. Final da recostão foi de 1844. Que legal, gente. Fala sobre intervenções e tal, não sei o quê. É bem bonita, cara. Vamos voltar na roupa. Diferente, né? E agora só retificando, tá? Então aqui em 1774 houve realmente um incêndio, né? Que acabou... Desculpa, em 1839 houve realmente um incêndio. E no terremoto que tu me comentou foi em 2009. Não, em 2007. Em 2007, desculpa. Em 2009 ela foi reparada. Reparada novamente aqui. Passou por uma reparação. Então ela já passou por duas tragédias, né? Um incêndio e um terremoto. E pra quem não sabe, a gente tá aqui em volta, meio que imerso na Cordilheira dos Andes. E é ela que tem a formação de mais de 60 milhões de anos, 65 milhões de anos na verdade. E ela foi formada com os movimentos das placas tectônicas. Então aqui tem muito terremoto. Muita tsunami também pode acontecer. Aí ela aqui, ó. Aqui tem uma parte, tipo um reboco, né? E olha só como é que é feito. Então é tudo de barro mesmo. Barro, palha. Interessante, né? Xinho. E a gente tava vendo os pratos principais aí pra comer, os lanches. Gente, fica em torno de 50 a 60 reais. Entrada, prato principal e sobremesa. O que não tá tão caro, né, Tami? Não. Uma cidade turística no meio do deserto. Exatamente. Até achei que estaria mais caro, mas a gente lembra que na época que a gente fez que tava em torno de 30, 40 reais o prato, né? Também, né? Então não subiu muito mais. Já faz mais de uns sete anos. É. Mas é isso aí. A média dos preços das cidades que a gente vinha... Vinha encontrando, né? Vinha encontrando. E outra curiosidade ali, a gente viu um restaurante que tem... A gente não veio naquela outra vez. É a Pica del Indio, né? É, a Pica del Indio. Que tarino, mulher. Que coisa séria dessa? Não, não tá. Aí a gente não sabe se vai ali ou vai em outro, né? Mas é que tem vários, vários. A gente vai esperar também o pessoal chegar pra ver decidir o que eles querem comer. A gente mostra pra vocês daqui a pouco. Música O tempo fechou um pouco mais, chegou a dar uns pingas, mas não choveu muito não. E aqui a gente tava vendo a Casa de Pedro de Valdívia. É uma construção de 1540. Olha só, gente. Acho que é a casa mais antiga aqui de São Pedro. Lembra que eu comentei que a cidade era de 1550, né? Então essa casa aqui tava antes da oficialização da cidade. Que interessante, ó. Exatamente, é. E também toda de barro, né? Eu acho que já foi meio que reformada. Mas, galera, deixa eu falar pra vocês aqui. Quem tá aqui, ó? Quem tá aqui? Aí, o Henrique, a Liz. Como é que é o nome do projeto de vocês? Open Borders BR. Pô, quer explicar um pouquinho? Que vocês esqueceram o festa de casamento e vamos viajar. É. A gente começou a fazer o orçamento da festa de casamento. E, cara, ia ser pra o quê? Mais 50, 60 pessoas. Aham. E ia ser na média de 40, 50 mil reais. Sim. Hoje em dia tá sim. E, cara, vamos viajar. Pegar esse dinheiro dá pra viajar bastante, né? Daí, como ela tava pensando em trocar de empresa, e eu consigo, porque eu tenho consultório com o meu pai, daí eu consigo, ele consegue ficar no meu lugar antes de se aposentar. Daí, ela saiu da empresa e meu pai tá nos últimos dias de trabalho. Massa, massa. Depois ele se aposenta. A ideia é ficar três meses, três, quatro meses. Quem sabe pra frente continuar, né? Ai. Olha, voltar aí tá grande. A Liz tava comentando que eu quero mais voltar, não. Ela sabe o que eu falei da vida. A gente não queria, não. Porque a coisa é fazer artesanato, vender brigadeiro, pefinho. É, cara. A gente se via. Quando não quer, a gente se vira. Não, galera. Sigam lá no YouTube e no Instagram, né? OpenBordersBR. E eles também viajam com uma Gravitara. É isso aí. A V6. Quem viu o vídeo da gente chegando lá em Opinion, né? A gente filmou a Gravitara V6. Falei assim, olha ali, galera. Uma Gravitara V6 do Brasil. Que massa. E eu quase vi eles saindo da Pedra de Pommes, né? Isso. Lá na frente, só que daí eles foram pra esquerda e pra direita. E se a gente tivesse falado lá, tinha feito o rolê junto, né? E foi assim, no dia seguinte que eu pensei, cara, eu acho que era uma Gravitara lá. Não sei se era eles. Não era. Mandou mensagem, né? Então, galera, agora vamos jantar? Vamos achar um lugar pra comer, né? Vou procurar algum restaurante pra jantar. Show. E galera, estamos aqui, achamos aqui o menu 8 mil. Não sei se a gente vai ficar aqui, mas eu acho que sim. Nossa amiga, qual é o seu nome? Santi. Santi? Pi. Ah, Santi. Estamos aqui na La Picada de Indio, não é La Picada de Indio. Gente, eu falei errado. Antes eu não tinha visto o de, o Iwala, o da. Desculpe. Vamos ver se a gente vai ver. La Picada de Indio no Brasil, em Português e La Picada de Indio no Espanhol. Ah, sim. Ah, entendi. Então é alto, né? Que eu fui filmar assim. Muito bom ver se a gente vai ficar aqui. Vamos lá ver, então. E, povo, fomos aqui de menu do dia. Eu peguei uma... O que eu peguei mesmo? Você só pôdei verduras. Um creme de verduras. É, isso mesmo. E eu peguei nachos com guacamole. Olha só, eu tava com vontade de comer. Já vem os pãozinhos de acompanhamento também. E a gente tá experimentando essa cerveja austral aqui, Calafate, que foi indicação aqui do Henrique e da Elis. E tá de boca cheia. Ah, meu Deus do céu. Só que tu não deu pra dar o zoom na cara agora. O Ricardo é terrível, gente. Não, não. Não sou nada. E esse é a só entrada, né? Só entradinha. A gente tem o prato principal que daqui a pouco vem e tem sobremesa também. E eu também peguei uma cervejinha, Henrique pegou a cervejinha e a Elis tá tomando um azeitezinha, Calafate, um azeite do livro. Ela vai gostar, chegou muito. E é duplo, olha só. Não, vou até filmar agora. Meu Deus. Doce para ela. Olha só. Vou botar meu ombro aqui carregado. Vamos experimentar esse guacamole, ver se tá bom aqui. Vai, vê se é bom. Vê se que nem que tipo que tu faz. Tem coentro dentro. Muito? Não gosta, né? Não gosta? As vezes bota demais e dá uma puxadinha, né? Ah, mas a partir de agora... É tipo uma casquinha de... Mas a partir de agora a coentro... Isso, parece de pastel. Vai, vai ser, né? Frita, né? É, parece uma maçã de pastel frita. É? Mas tá bom. Mas tá gostoso, tá gostoso. Só tem coentro que eu não sou muito fã, né? E aí, como é que tá o teu caldinho? Segundo Henrique, parece comida doente. Não, falta um pouquinho de sal, mas tem aqui... É, é que realmente, aqui eles não colocam muito sal, né? E... Não, mas é bem gostoso. É? Gostei. É saboroso, sim? Sim, bem gostoso. Então tá bom. E agora chegou o prato principal, que é o lomo, com... O lomo de cerdo, com molho de mostarda e mel e batatas salteadas. O Ricardo pegou com o arroz. Com o arrozinho, parece que eu posso... Meu Deus, gente. Tá meio durinho, eu acho que... Parece que eu tô rindo de pizza, tá meio de lado. É, tá meio de lado. Esse é o prato principal. E depois a gente tem a sobremesa ainda, mas vamos experimentar aqui, então. E esse prazo aqui saíram 8 mil, né? É, o menu do dia. Que vai dar, então, nos 50 pila, né? É, eu não achei que é caro. Tá meio a cobaia lá, eu gravo. Bom? Te gusta? Dura? O molhinho tá bem saboroso. Aham. A carne tá um pouco seca, eu acho. É? Uhum. Deixa eu experimentar a batata aí. Passar um pouquinho. Hum, batata é muito boa. E pegue-se na cerdo só, coisa mais querida. E, povo, ontem gravamos mais, que ficamos lá conversando, tomando umas cervejinhas. Já é dia seguinte. Bom dia. Acordamos mais cedo, mais cedo hoje, porque a gente vai pra conhecer as lagunas escondidas de Baltinat e depois fazer um wide camping no Magic Bus. Que eu acredito que essas lagunas é um passeio assim que você não deveria deixar de conhecer no Atacama. Se não tiver tempo, ok. Mas, cara, se liga no próximo vídeo, tá? Depois também tem esse vídeo aí, incrível, né? Exatamente. Ou o vídeo de hoje já tá muito massa. É, muito bonito conhecer a São Pedro da Cama, é sempre muito legal conhecer, né? E vamos então para as lagunas daqui a pouco. Esperar os amigos, eles vão também, vão fazer o wide lá. Vai ter churrasco lá, então no próximo vídeo vai estar espetacular. Isso aí. Então, espero que você gostasse desse vídeo. Então, se você gostou, curta, comenta e compartilhe. E não deixe de acompanhar as nossas histórias. Cozinha do deserto. Não, nada a ver, né? Ah, não, vai ter churrasco, acho que no deserto, mas é no próximo vídeo. É, vai ter. Tem carvizinha, franguinho, frangatinho. Esse frango, ele tá meio estranho, mas não vai dar boa. Oh, I've been running from the law.